Oi amigos, eu vim fazer um vídeo explicando a numeração dos pinches. Esse é o 00, aquele que está na sigla também é 00, esse daí é o 00 ainda, esses outros que estão chegando são o 0, tá vendo? Esse é o 0, esse outro é o 1, esse é o 1, e esse daí, ele é o 2, né? Esse é o 2, esse é o 2, só aquele filhote. E o próximo que está chegando, gente, que está deitadinho no matinho, é o 3, tá bom? Então, hoje eu vim falar sobre a raça pinche, né? 50% de estresse, 50% de tremendeira, isso mesmo, eles tremem muito e são muito estressados. Quem já não ouviu essa frase dizer que eles são estressados? Eles são sim. Apesar da forma de estressado, o pinche, ele é um cão muito companheiro, e que conquistou uma legião de fã mundo afora. A história do surgimento da raça é incerta. Muita gente acha que eles são descendentes do doblemen, né? Mas os pinches, eles surgiram bem antes. Registros provam a sua origem na Alemanha há cerca de 200 anos. Mas pinturas e registros bem mais antigos, retratam cães muito parecidos com a raça. O que deixa, né, a origem desses cãezinhos, em dúvida, né? Resultado do cruzamento de alguns terriers, né? E também do cruzamento do Doxen, né? E também do Gleimont, ou também do Minpin, né? Como também é conhecido. Foi registrado no American Canyon Club em 1925. E é uma raça muito popular aqui no Brasil. É verdade, gente. Isso é verdade. Agora, pessoal, eu vou falar sobre a pelagem, né, do pinche. O pinche, a pelagem do pinche é curtinho. Ele é liso e denso. Costuma cair moderadamente, mas se você escovar todos os dias, vai evitar que eles caiam pela casa. Além de deixar também o pelinho muito brilhante. Isso pode ser feito com uma luva, né, específica para pets, né? E é também a cor do pinche, né? O pinche, ele é de uma cor só. Possui tons marrons e vermelhos, né? A cor preta não é uma única. Ela vem junto acompanhada de manchinhas marrons ou vermelhas, tá bom? Especialmente no rosto e nas patas, gente. Que coisinha mais fofa, né? E a alimentação dela é bom vocês passarem no veterinário para indicar a alimentação para eles, né? Porque eles, às vezes, não gostam de uma, gostam de outra. Aí vocês têm que ir no veterinário, levar ele para a consultinha para saber qual é a ração adequada para ele, tá bom? Foi isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que tenha ajudado vocês.